Salve galera, como vocês estão? Aqui é o CC e no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês Bomb Cripto, esse game NFT aqui, que já tem um tempinho aí, ele né, eu devia ter entrado há muito tempo atrás, quando o pessoal me deu a causa do projeto, ainda tava em lançamento né, o game, e eu acabei não entrando e perdi uma grande oportunidade, e acabei entrando nele recentemente, mesmo com preço aí, não tão tão barato assim pra tá entrando, né eu entrei com um pouco, vou tá mostrando pra vocês como é que funciona o jogo, e quanto que eu tô ganhando aí, com esse baixo investimento que eu fiz aqui, nesse Bomb Cripto, beleza? Se você não me conhece, prazer, eu sou o Sensei, tenho bastante conteúdo de games NFT, te convido a conhecer o canal, se esse vídeo é agregado de uma maneira, peça humildemente o seu like e sua inscrição, lembrando que isso daqui não é uma indicação de investimento, é importante você avaliar primeiro, se vai dar a pena você tá comprando esse risco ou não, beleza? Você pode ganhar dinheiro, como você também pode tá perdendo, então é importante você tá avaliando, tá bom? Bom galera, esse aqui é o site, bombcrypto.io né, que é o site aqui do game NFT, ele é basicamente um Morbeman né, ele vai andando de forma automática, vou mostrar aqui pra vocês o jogo, que tá aqui ó, do lado aqui, essa aqui é a tela inicial do jogo, pra você tá começando aqui nesse jogo, você precisa comprar a moeda Bomb, Bomb coin, beleza? Cada moeda hoje, tá em torno de 44 reais, um personagem, ele custa 10 moedas, eu comprei 3 inicialmente, comprei mais um agora né, então eu tô com 4 personagens atualmente, esses personagens, quando você compra, você vem aqui ó, em shop, você paga aqui ó, 10 10 moedinhas, um personagem, esse personagem, ele pode vir algumas raridades, quanto mais raro, mais dinheiro você ganha aqui no jogo né, então no caso, em questão de raridades aqui, nós temos os personagens comuns, os raros, os super raros, o épico, os lendários e os super lendários né, são esses personagens que nós temos, esse site aqui é um bombcrypto simulator, o pessoal até me passou aqui, me deu uma calma muito boa, ele simula qual personagem que você pegaria ali, a quantidade de sumos que você vai fazer, e quanto esse personagem vai formar pra você né, em determinado tempo aqui, quando você coloca aqui os status dele, não é 100% de certeza, é apenas pra você ter uma noção do que pode estar vindo, beleza? Então se você der 10 tiros aqui né, no jogo, comprar ali 10 personagens, ele informa que tem a probabilidade de vir 8 personagens comuns, 1 raro e 1 super raro, beleza? Não significa que possa vir personagens melhor, ou que possa vir tudo comum, então o bom bombe, ele é meio que uma caixa de surpresa, você vai ganhar bastante dinheiro, se você conseguir um personagem legal, se você conseguir um personagem comum, fica um pouquinho difícil de você ter um roi em um tempo rápido, beleza? E uma coisa que eu achei interessante também aqui desse projeto, é que ele também, dá um personagem pra você, de vez em quando, quando aparece no mapa né, essa aqui é a parte do site do bombcrypto, onde ele mostra aqui, a questão do herói né, que você pode estar resgatando um, de vez em quando, pode estar aparecendo no mapa, beleza? Comprei o personagem aqui né, que foi o que eu fiz aqui, comprei o personagem, comprei 3 personagens, quais personagens me vieram aqui né, nessa compra que eu entrei aqui no bomb, veio inicialmente 3 personagens né, eu catei inicialmente um personagem comum, que foi esse daqui, vou até mostrar ele aqui pra vocês, ele tem 1 de power, 2 de speed, 2 de stamina, ele coloca apenas uma bomba e ele tem um alcance né, depois me veio um raro, sim, no meu segundo tiro eu consegui catar um raro aqui, o pessoal falou que até caguei, que isso daqui eu fiz em live, o pessoal falou que eu caguei muito quando eu peguei esse personagem aqui, ele é 5, 5, 6, esse power significa o poder da explosão né, e aqui é a quantidade de bombas que ele pode estar colocando, e aqui é a stamina, significa o tempo que ele pode ficar trabalhando ali, sem parar, ele tem que descansar depois que ele trabalha, você clica ali em work pra ele trabalhar, depois que ele trabalha ele tem que descansar pra recuperar energia, e o speed é conforme ele vai se movimentando no mapa né, quanto maior o speed, mais alto o personagem anda e fica soltando mais bombas, então quanto maior a raridade do personagem, melhor. Aí o terceiro acaba pegando um personagem super ruim, que foi esse daqui, como eu falei pra vocês, é um jogo de sorte né, é um jogo que você precisa ter um pouquinho de sorte na invocação do personagem, se você pegar um personagem assim é um pouco ruim, você não consegue farmar muito, se você consegue pegar um personagem pelo menos nesse nível aqui, por exemplo eu já tenho outro aqui, que foi um 3, 3, 2, mesmo que seja um personagem comum, ele já é muito melhor do que esse daqui, então ele fará muito mais do que esse daqui né, quando você pega o personagem, você coloca aqui pra trabalhar beleza, coloca pra trabalhar, e depois você clica aqui no mapa, que ele vai tá limpando aqui o mapa, esse aqui é o mapa atualmente que eu tô jogando aqui com meus personagens, eles ficam colocando as bombas aqui né, e vai quebrando os baús, e depois que ele limpa o mapa inteiro, no caso tudo aqui né, ele troca de mapa, aí quando ele troca de mapa tem a chance de tá vindo aí um mapa com esse recurso aqui de um personagem né, estar preso e você liberar ele né, no caso o pessoal chama de jaula, vem um personagem aqui na jaula né, ali na cadeia ali, tá preso, e aí você liberta esse personagem, você ganha o personagem ali de graça que o jogo te dá. Quando você vai quebrando aqui os baús, ó, aconteceu agora aqui mesmo ó, ali quando você quebra o baú, você ganha as moedinhas, então eles vão colocando a bomba aqui, e vão explodindo, vão quebrando os baús né, quando quebra o baú você ganha aí a moedinha beleza, faz mais ou menos, acho que uma semana que eu entrei, o jogo de vez em quando tem uns bugs, ele fica em manutenção, é bem bugado sim o jogo, confesso pra vocês, mas o projeto dele é bem rentável atualmente né, com o preço da moeda estando bem estável. Uma coisa legal também que eu achei aqui do jogo, é que você não precisa ficar 24 horas jogando, é basicamente você deixar a tela do jogo aberta, é só vocês fazerem exatamente isso que eu fiz aqui, coloca o personagem pra trabalhar e deixa ele trabalhar, depois que acaba a energia dele, eles ficam dormindo aqui descansando, aí depois que ele descansa, depois de umas 2, 3 horas, você faz o mesmo processo, coloca pra trabalhar e deixa aqui a tela deles trabalhando. Atualmente uma semana galera, eu com esses 3 personagens, porque o quarto eu fiz a aquisição dele faz uns 2 dias, eu já fiz basicamente 10 moedas quando eu fechar hoje o dia né, vai dar umas 10 ou 11 moedinhas no final do dia de hoje, em mais ou menos aí uma semana, beleza? Como eu tinha investido 30 moedas inicialmente e eu investi mais 10 pra você pegar alguma coisa, se eu não tivesse investido mais 10, o meu ROI, meu dinheiro já voltaria em basicamente aí né, em 3 semanas, talvez até um pouquinho menos ou um pouquinho mais, depende muito, depende muito da disponibilidade do game né, se ele não fica muito tempo em manutenção ou algo assim do gênero. Então atualmente eu comprei com mais um personagem né, como vocês estão vendo aí tem 4 personagens, então meu ROI provavelmente vai vir mais ou menos em 1 mês ou até menos dependendo aí da situação né, se você encontrar um mapa com um personagem presilha um personagem a mais né, e esse personagem vir com uma raridade superior, fica melhor ainda. Normalmente o pessoal faz time de 15 aqui, pra tá fazendo o mapa inteiro, você pode ter mais de uma conta, não tem problema nenhum. Então atualmente eu tô fazendo em torno de 2 moedinhas mais ou menos por dia né, quando o game ficar rodando liso o dia inteiro não dá problema, dá em torno de umas 2 moedas, talvez possa chegar até 3 moedas, mas é muito difícil porque o game sempre tem manutenção. Então a média da minha conta sendo 2 moedinhas aí por dia. Então com esse cálculo aqui de 2 moedas por dia, basicamente daqui a 15 dias eu pego mais 30 moedas, eu já tiro aí o meu ROI aqui no Bomb Cripto né, e aí me restam duas opções, eu posso basicamente vender aqui 30 moedas e pegar quase todo o meu dinheiro que eu investi, ou eu posso realmente sacar 40 moedas né, que vai mudar em torno de 1.800, daqui a uns 15 dias eu posso tá sacando todo esse dinheiro, ou eu posso reinvestir porque tá bem estável o preço da moeda né, ele deu uma quedinha aqui, mas voltou a subir, mas é bem provável que até o marketplace vir, continue subindo aí o preço da moeda, ou fique pelo menos estável né, até a chegada do marketplace. Então é bem provável que eu acabe reinvestindo, porque se eu vou levar mais ou menos os 20, 25 dias pra tá fazendo essas 40 moedas, se eu conseguir pegar mais um personagem raro, ou até um super raro, raridade maior, é bem provável que eu faça essas 40 moedas de novo depois, em menos tempo, basicamente na metade do tempo, e depois se eu investir de novo, eu faço novamente na metade do tempo. A galera que começou aí desde o início faz mais de 40 moedas por dia, faz realmente muito, muito, muito dinheiro com esse joguinho aqui, eu me arrependo muito de a gente ter entrado antes, mas entrei agora e tô mostrando aqui pra vocês como é que tá o andamento da minha conta, quem tá com dúvida se vale a pena tá entrando ou não no game né, e como é que funcionava o game, beleza? Então é assim, você tem que comprar o personagem, vai vir uma raridade, ele é aleatório, você tem que ter um pouquinho de sorte, pegar um personagem ali raro pra você conseguir realmente um ruim legal, e atualmente o preço da moeda aparentemente está um pouco estável, beleza? Lembrando que você tem que avaliar se você que está investindo aí, isso aqui é a minha conta que eu tô mostrando pra vocês, eu tô investindo no jogo, eu espero que o jogo viva bastante tempo, aparentemente os devs não fazem nenhum tipo de cagada né, porque o preço da moeda tá bem estável já durante um bom tempo, e o jogo também né, decolou desde o seu lançamento. Então é isso aí galera, comenta aí o que você achou do vídeo, deixa aí também nos comentários se você joga o Bomb Cripto, quais personagens você tem, quanto que você tá fazendo aí por dia, o que você acha do jogo, você acha que a moeda do jogo vai continuar estável, se a preço da moeda do jogo vai aumentar, se vai abaixar, deixa aí nos comentários, beleza? Se quiser também mudar umas moedinhas pra me completar aqui meus 15 personagens, não vou reclamar não. Mas é isso aí galera, se você for inscrito, peça um medimento em sua inscrição e seu like, e lembrando que passa lá na minha TV roxinha, o link tá na descrição, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se cuida, até a próxima e tchau tchau!